Uma mesa redonda na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte discutiu casos de assédio na universidade. O evento faz parte da campanha Não se Cale, realizada pela instituição. Há cinco anos acontece aqui na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte uma campanha chamada Não se Cale, que visa o combate à prevenção contra o assédio moral e sexual dentro da instituição. Quem está aqui vai conversar um pouco mais sobre isso é Bianca Valente, ela que é psicóloga organizacional da UERN. Bianca, eu queria saber primeiramente o que é esse evento. O evento são algumas ações que a gente faz dentro da universidade para despertar, tanto na prevenção quanto ao combate, todas as formas de assédio, o moral, o sexual, o organizacional, hoje a gente tem o intelectual também. Então é uma forma da gente estar debatendo sobre isso, para que a gente possa conseguir desmistificar o que realmente se configura como assédio ou não. Porque às vezes em alguns comportamentos não se configura como assédio. E às vezes as pessoas acham que tudo hoje se configura como assédio. Então é a gente tentar prevenir esse comportamento, para que a gente trabalhe da melhor forma possível a questão do clima dentro da universidade. Teremos no dia 3, a próxima quarta-feira, uma mesa redonda, que a gente vai estar concluindo essas ações que vão acontecer no auditório da FAFICA às 19h. É aberta a todo o público, a comunidade acadêmica e todo o público. E lá vai ser discutido justamente as formas de combate ao assédio no contexto universitário. Então assim, a gente mais uma vez reafirma, não se cale. Porque a gente precisa estar junto cuidando da saúde mental. E isso é um dos caminhos que a gente busca dentro da universidade. Perfeito, muito obrigada. A gente conversou agora com Bianca Valente, ela que é psicóloga organizacional da UERN, para a gente conversar um pouco mais sobre essa campanha que é tão importante, campanha Não Se Cale, sobre esse combate ao assédio moral e sexual dentro das instituições. Mais informações você encontra durante toda a programação da TCM Telecom e também no site da UERN. Luísa Gurgel para o Jornalismo TCM.